Uma pesquisa na preparação de candidatos a juízes foi realizada hoje à tarde no centro de Porto Alegre. A iniciativa da Corregedoria Geral da Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado, em parceria com a Júris, pretende aproximar a justiça do cidadão. A música de Milton Nascimento fala que todo artista deve ir aonde o povo está. Mas quem está aqui, no Largo Clênio e Pérez, são juízes para saber a opinião do povo. 73 candidatos a magistrados realizaram uma pesquisa pioneira no Brasil. A ideia é descobrir o que a população espera do judiciário. Conforme um dos idealizadores da ação, o objetivo é que a população conheça melhor o trabalho dos juízes. Nós queremos formar magistrados que pensem da necessidade do juiz estar próximo da comunidade, de exercer essa função social cada vez mais. Nós temos vários colegas no interior que já realizam trabalhos assim. E a ideia é motivar e influenciar os novos juízes a que sigam nessa perspectiva. Outro foco da pesquisa é fazer com que os candidatos percebam quais qualidades o magistrado deve desenvolver, segundo o critério do cidadão. Eu acredito que essa proximidade traga um pouco mais de sinceridade. Eu fiz poucas pesquisas ainda, mas eu percebi que as pessoas não medem muito as palavras. Elas falam o que vem à mente e eu acredito que isso é bom. Esse impacto que causa essa sinceridade pelo fato da pessoa ser pega de surpresa, eu acho que traz a sinceridade que a gente não consegue ver através de um resultado da pesquisa já pronto. Demonstra a abertura do Poder Judiciário à sociedade. Demonstra a vontade que os juízes, o Poder Judiciário tem de saber a opinião das pessoas. É muito bom a pessoa ser ouvida, né? Eu acredito que as pessoas vão ter esse sentimento. A população aprovou a iniciativa. Eu acho ótimo. Eu acho que ela deveria ter vindo antes. A magistratura do Rio Grande do Sul, ela é o ícone, ela tem certas coisas que ela está à frente no restante do país. E se ela chegar e ir de encontro à população, os juízes só têm a ganhar, porque nunca pode ser seccionado, separado. Tem que ser todo mundo que nem desagiria, todo mundo junto, né? Donas de casa, desempregados, estudantes e estagiários podem contribuir de forma espontânea com o INSS. A vantagem é que, desta maneira, eles vão ter o tempo contabilizado para o cálculo da aposentadoria. Pensar na aposentadoria pode parecer algo distante, principalmente para estudantes e estagiários, que estão no início da vida profissional. Mas mesmo sem ter carteira de trabalho assinada, eles podem, por conta própria, contribuir com o INSS. Eles podem contribuir de forma espontânea. Esse tempo vai ser considerado para fins de tempo de contribuição, depois para efeitos de aposentadoria futura. Então, assim como estudantes que não necessariamente estejam estagiando, dona de casa também pode fazer, o próprio desempregado pode fazer, é o chamado segurado espontâneo, diferentemente do obrigatório, que é aquele, por força de lei, que está compelido, que está obrigado a fazer a contribuição à Previdência Social. Manuela tem 16 anos, está no primeiro ano do ensino médio e é estagiária na Procuradoria-Geral do Estado. Essa possibilidade é vista por ela como um incentivo para quem começa a vida profissional desde jovem. Eu acho isso bem bom, porque assim se aposenta mais rápido, né? Por mais que fique com menos dinheiro, mas é bom, é bem bom. E as informações necessárias para começar a contribuir para o INSS podem ser obtidas no site da Previdência Social. E hoje é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. No Brasil, a data foi oficializada em lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff no início de junho. A representação de mulheres negras na mídia será tema melhor de um curso voltado para comunicadores gaúchos. A iniciativa conta com a participação da Fundação Piratini. As mulheres negras e pardas somam 51% da população brasileira, mas nos meios de comunicação são minoria. No cinema nacional, só 4% do elenco é composto por mulheres negras. Na TV, elas aparecem, cercadas por preconceitos. Elas fazem papéis secundários, principalmente papéis de empregada doméstica, papéis que não têm muito destaque. Geralmente é colocado em segundo plano, que é uma coisa muito triste, eu acho. Acho que reflete um pouco ainda do racismo. Você reparou? Até agora nós não entrevistamos nenhuma mulher negra para essa reportagem. Só homens, só brancos. Mas refletir o que acontece na sociedade não é papel dos meios de comunicação? Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Questões como estas vão ser discutidas com 750 jornalistas e estudantes de comunicação de todo o Estado. O acordo de cooperação entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Secretaria de Comunicação, a Fundação de Recursos Humanos e a Fundação Piratini foi assinado hoje. O curso Gênero e Raça na Mídia vai debater a violência contra as mulheres e os estereótipos. A população que mais está ausente da mídia é a população negra. E nós, enquanto população negra, temos uma riqueza para ofertar, seja na questão de trabalho, na questão da educação, na questão da saúde, que são pautas relevantes e que não aparecem. É muito importante poder estar materializando essa ação hoje. Ou seja, dentro dos bancos acadêmicos nós já estarmos discutindo com os estudantes, com as estudantes, no sentido de propor uma comunicação inclusiva. Além do curso, também serão lançados um livro e um site na internet. A TVE e a FM Cultura vão transmitir programetes e divulgar as ações. Como veículos de comunicação pública, nós devemos dar espaço para todos esses, digamos, lados da sociedade, né? Todas essas questões que afetam tanto a sociedade. E para marcar a data de hoje, foi lançada em Porto Alegre a Marcha de Mulheres Negras contra o Racismo e a Violência no Rio Grande do Sul. Ativistas e representantes da sociedade civil se reuniram no Centro de Referência do Negro, na Avenida Ipiranga 311, para dar a largada ao evento que terá repercussão nacional. A Marcha de Mulheres Negras ocorrerá em Brasília e nas principais capitais brasileiras no dia 13 de maio de 2015. O objetivo das entidades gaúchas é levar o manifesto para o interior do Estado. A ONG Maria Mulher, responsável pela organização do evento no Rio Grande do Sul, tem um projeto de interiorização da marcha. Estamos com o projeto de formar cinco municípios do Rio Grande do Sul, mais de 250 mulheres negras para empoderá-las para puxar a marcha nos seus municípios. Região da fronteira, região norte, leste, sul e centro do Rio Grande do Sul. Apesar dos avanços, estatísticas ainda apresentam dados desfavoráveis sobre as condições da mulher negra no mercado de trabalho e no acesso à saúde. Mulheres negras compõem mais de 80% da mão de obra do trabalho doméstico. Elas enfrentaram ao longo desses anos, desde 88, uma perda real de direitos. Só tinham nove direitos, entre 23 daqueles estabelecidos na Constituição. E ao longo do tempo, além desses direitos não serem respeitados, elas ainda vinham vivendo em situações de violência, de falta de direitos. E agora, depois do reconhecimento da necessidade de equipará-las, da isonomia a essas mulheres, mesmo assim, esses direitos ainda não são regulamentados. Para esta professora aposentada de passo fundo, somente através dos estudos a mulher poderá mudar essa realidade. A mulher negra agora já está mais nos bancos escolares, já está mais conseguindo ir para uma faculdade. E é através do estudo, é só através do estudo que a gente pode cada vez melhorar essa situação. A marcha propõe a reflexão sobre o papel da mulher e o engajamento da sociedade na luta por melhorias. Essa marcha não é só daquelas que não têm voz e veios. É também daquelas que, por mais dificuldades que vivem, ainda têm algum nível de participação na sociedade e podem juntas enfrentar esses problemas. 44 ganeses refugiados em Caxias do Sul foram encaminhados para entrevistas de emprego pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. As empresas que ofereceram as vagas são de Gravataí, Cachoeirinha e Nova Araçá. A FGTAS informa que busca um acordo para que outras sete companhias disponibilizem postos de trabalho para os ganeses cadastrados no Sistema Mais Emprego. Até o momento, a entidade inscreveu 71 estrangeiros na base de dados do CINE e entregou 78 carteiras profissionais. E assista depois do intervalo. Dia do Motociclista. Um alerta para o alto índice de acidentes envolvendo estes veículos. Dia do Motociclista.